As quatro luas na tua pele morna Pecem ao meu sinal O mistério de Deus, abismo, mulher De todo amor poder vencer O turbilhão de viver Teus olhos claros São meu farol As quatro cordas do instrumento choram Pisadas com o sol clareia o céu a cada manhã E uma corte para nascer O infinito querer Vem Teus olhos claros São meu farol Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A rosa dos ventos tarde demais Agora estou tão preso a ti Meu corpo quer te levar Teus olhos claros são meu farol A nuvem pálida no céu desses meus desejos Encobre toda a paz e põe no caminho quatro ilusões Amar, viver, cantar e ser O que eu não posso negar, não Eu sou a luz claros são meu farol Amar, viver, cantar e ser 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 Amar, viver, cantar e ser